Música Muita gente não sabe, mas quando você escreve a assinatura de um método no Ruby, assim como chamada de método, na assinatura o parênteses também é opcional, então eu posso escrever métodos assim se eu quiser, mas é muito feio, né? Inclusive o Rubocop não gosta disso também, e segundo o padrão, que é a comunidade, é mais exigente na comunidade Ruby, não é assim que é legal a gente declarar geralmente nossos métodos, então se eu vou dar o comendo usar aqui, você percebeu que ele colocou os parênteses? E isso só funciona no Rubocop, porque eu ajudei, o Rubocop estava com um banho há muito tempo, e quando ele fazia self-crack, ele colocava esse primeiro parênteses aqui, então é um compuesto tão simples quanto corrigir isso daí. E eu gosto de dar esse exemplo, na verdade, porque todo mundo, pelo menos a maioria dos projetos, vejo assim que o código é bem organizadinho, usa essa agenda, e todo mundo quando usa o menos A, está usando o código que foi eu que ajudei a escrever, e que foi muito simples. Então, acho que o mundo open source está muito mais perto da gente do que a gente imagina, então eu gosto muito de dar esse exemplo, que é algo que é muito próximo da nossa realidade. O outro exemplo que eu gosto de dar é do... O outro exemplo que eu gosto de dar é do Unbox, que é um subprojeto do discourse. O discourse é uma engine de fóruns open source, e o Unbox é um subprojeto do discourse. Então, toda vez que eu crio o post lá no meu fórum, o Unbox olha para o seu post, daí tem uma rejequezinha lá que procura, tipo, sei lá, um link do Twitter, um link do GitHub, se ele acha uma URL, ele vai pegar a sua URL e substituir por um preview do seu tweet, ou preview daquele código do GitHub que você postou a URL. Então, eu ajudei o Unbox também adicionando o suporte ao GIST. Então, tipo, todo mundo sabe rejeques, todo mundo sabe gerar um bem cliente HTML, sabe? Então, todo mundo podia ter contribuído com isso também. E o Unbox tem vários outros tickets abertos lá. Então, eu gosto de dar esses dois exemplos, porque é para mostrar que o mundo open source não é um role, é uma notícia tão foda com o José Valim e saber fazer uma linguagem para ajudar a contribuir, sabe? Tem muitas coisas que estão próximas do nosso mundo, assim. E, então, é mais ou menos isso. Sobre o Action Cable em si, por que eu comecei a estudar o Action Cable, né? Algum tempo atrás, eu estava mal com vontade de trabalhar de Home Office, daí eu me inscrevi no processo seletivo da HLabs. Inclusive, eu consegui passar a EIS. E o processo seletivo deles é... Você tem que desenvolver um micro-blog. Eu não posso dar muitos detalhes, porque senão eu fico entregando as soluções do projeto, né? Mas tem que escrever um micro-blog. E você tem que fazer isso do jeito mais bonito possível, né? Daí, os meus amigos do Java, eles falam que para passar um processo de HLabs é tão fácil de fazer isso aqui, né? Então, eu vou fazer um tweet, eu vou fazer um self-ful de tweet e pronto. Esse é o micro-blog. E é simples assim mesmo, na verdade, né? Só que, se eu submeter esse código, eles vão falar assim, pô, você tem código gerado aí, cadê o valor? Cadê as coisas que você poderia ter feito a mais? Então, na verdade, eu executei esses dois comandos, mas depois eu falei, como que eu posso melhorar esse código ainda mais? E daí, uma funcionalidade que me entregou muito foi que no meu Twitterzinho, no meu desenvolvimento, tinha um botão followers. E eu queria que quando eu recebesse um novo follower, ele fizesse assim, ele fizesse um novo follower. Então, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que a gente pensa em implementar isso, geralmente, quando a gente bate de cara com esse problema pela primeira vez? Geralmente, a gente vai pensar, provavelmente, fazer uma jaxzão lá, que fica executando de vez em quando, e perguntando para o servidor, tem novos followers aí? Tem novos followers? Quando tiver, quando tiver um novo follower, esse ajax vai retornar tudo, e daí eu faço aparecer bolinha, e essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Mas eu falei assim, nossa, não parece a solução mais elegante, parece um jeito feio de resolver esse problema, né? Então, eu lembrei de uma palestra do Akito, que ele fez lá no Qcon, acho que foi em 2015 que ele fez essa palestra, e ele dá várias dicas para você fazer coisas de um jeito elegante na sua aplicação, o Urban Race. Dicas de performance, igual a dica da palestra, mas ele dá outras dicas também. Uma das dicas que ele deu, quando a gente fala sobre esse assunto de Asset Messages, é, não resolve esse problema, sabe? Tipo, usa um pusher, usa um sask, resolve isso para você, e esse cara vai subir um load, que a sua aplicação vai se conectar e vai ficar cuidando dessa parte de troca de mensais para você. Você não tem que resolver isso. E daí eu pensei assim, é, sabe? Uma aplicação de negócio, se eu precisar fazer umas coisas de um jeito mais elegante, no meu dia a dia, no meu trabalho, talvez essa seja a melhor alternativa. Mas como eu estava no processo seletivo da HE, que estava desenvolvendo isso na época, eu queria resolver isso do meu jeito, eu queria resolver com um código, subter esse preto, e disse, uah, que foda que esse menino é. E daí, não adiantava, né? Eu vou fazer uma, já me relacionado com o sask, resolve o problema da minha, eu queria resolver esse problema. E daí eu comecei a pensar em alternativas. Primeira alternativa, essa que eu falei mesmo, é o podre, né? A gente vai criar lá no nosso JavaScript 17, então eu vou ficar fazendo requisição a cada 30 segundos para o servidor, oh, tem novos podres aí? O servidor tem? Só que é o problema, né? A gente vai ter um monte de inquisição que a gente vai ficar fazendo lá, não parece o jeito mais elegante. Eu falei, putz, eu quero otimizar meu podre, então. Eu fui na internet e descobri que existe um longo podre. Como é que um longo podre funciona? De vez que você fica fazendo inquisições a cada 30 segundos, tem novos podres, faz uma requisição, tem novos podres, você pega a sua requisição e fala, hum, não, aí você não pode responder tão rápido assim, ele fica segurando por um longo período, um longo podre, ele fica por um longo período segurando a sua requisição e quando você tem novos podres, ele responde, então ele fica meio que segurando a sua requisição por algum tempo. O log podre, ele não é tão baseado em tempo, é igual o podre, tradicional. Qual que é o problema dele? Se eu for o, tipo o Luciano Huck, por exemplo, provavelmente eu vou ter podres o tempo todo, ou não, se for uma pessoa que tem podres o tempo todo, se for uma pessoa famosa na internet. e o que vai acontecer é que o meu JavaScript vai fazer a requisição do servidor falando, oh, tem novos podres aí? E o servidor logo já vai responder, tem. E daí eu vou dizer de novo, tem novos podres aí, o servidor logo vai responder, tem. Entendeu o que? Ele não vai segurar esse podre por tanto tempo assim, porque essa pessoa está tendo, está tendo novos podres constantemente, então, tipo, essa seguradinha que o longo podre dá, ela dura por um tempo. Então, acaba tendo mais sequisição do que se eu fizesse uma a cada 30 segundos, perguntando quantos podres esse cara tem. Então, o longo podre, ele não é melhor atentivo em todos os cenários. Talvez na rede social, onde as pessoas não têm tantos seguidores, talvez fosse. Mas, ainda assim, não achei tão sexy, igual eu queria. Eu vi também que tem essa, tem o SSE, que é, é uma, é server sent events, o nome, é o significado dessa sigla, né? Que é, são chamadas, então, para meninos do servidor, e vem o seu client. É uma alternativa também, só que o problema, esse cara, é que poucos navegadores implementam, então, não tem tanta compatibilidade. Eu falei, que saco, nada é bom. Daí, eu cheguei no AppSockets, e falei, putz, mas não quero implementar um AppSockets, não quero, tipo, mandar o projeto da minha aplicação para a GAE, e também mandar um outro repositório, com aplicação nova, sabe? Porque ele resolveu tudo por urbina. E daí, eu não consegui, daí eu mandei com o polling, mesmo assim, e falei que eu gostaria de ter resolvido com o AppSockets, daí ele falou, ah, muito bem, daí acabei passando o processo da GAE, mas que que eu se incomoda de ter entregado com, com, com a jaxão lá feio, eu queria ter feito isso de um jeito mais bonito. Daí, no final do ano passado, o DHH me deu um presente na talk, eu acho que eu, que é a API que permite eu fazer o AppSockets só usando urbina na minha aplicação. E daí falei assim, caraca, que legal, deixa eu estudar um pouco mais sobre esse lance aí, deixa eu entender, porque para mim, o AppSockets, até agora, até aquele momento, era tipo uma caixinha preta, eu sempre pensava assim, ah, o AppSockets, ah, quando você sobe lá o seu download, e ele responde as coisas na hora, e dá para fazer chat, dá para fazer várias coisas, mas eu não sabia o que era o AppSockets de verdade, conceitualmente, né? Daí, quando o DHH veio com o Action Cable, né, eu comecei a dar mais atenção para esse assunto, estudar ele mais a fundo. E olha que interessante, né, eu tive um problema, que precisava de AppSockets, e eu usei o Jackzão, o DHH, ele tinha um problema, com o AppSockets, ele foi lá e implementou um role open source, e deixou para todo mundo usar, então, olha só, o open source dando lições para a gente, próxima vez que encontrar um problema, talvez eu queira implementar a solução, como o DHH fez, sabe, em vez de fazer o Jackzão. Mas o que são AppSockets? Essa definição formal de AppSockets, super grande, na verdade, isso aqui é só um trecho, né, que é o mais importante, e aí, esse trecho extrair a essência, eu acho que é, é uma comunicação de duas vias, entre o seu servidor e o seu cliente, e repara que ele é em cima do TCP, assim como o HTTP é construído em cima do TCP, o AppSockets também é construído em cima do TCP, então ele é um outro protocolo, então, a gente pensa em AppSockets, a gente tem que esquecer um pouco da teoria de REST, dessas coisas que a gente está acostumado a pensar quando a gente pensa em HTTP. Um HTTP é uma coisa, um HTTP é uma request, algo que acontece e morre, o AppSockets é, ele é algo contínuo, ele é um canal duplo de, com duas comunicações, quando a gente pensa em HTTP, a gente pensa, pode pensar no nosso navegadorzinho lá, no nosso point, faz uma request do servidor, só então o servidor passa a se preocupar com isso, ele pega essa request, vai processar de algum jeito, e eu consigo responder, a sua requisição em HTTP, com alguma coisa setada no corpo dela, repara como é um mini direcional, no HTTP, o client tem que chamar o servidor, processar alguma coisa, responder para o client, o fluxo é todo esse, o client que instancia isso, o servidor só processa, para não responder, com o appSockets, você tem um canal, único, onde o servidor, pode chamar o client, e o client pode chamar o servidor, e é isso que a gente, vai entender, como é que a gente faz isso, com o ActionCable, e usando o appSockets, mas, parece muito mágico, na verdade, você fala assim, vou sempre fazer, usando o appSockets, porque não, o appSockets, eu consigo fazer chamada, a partir do client, no servidor, e o servidor, eu consigo fazer chamada, no client, também, muito mais flexível, para usar HTTP, porque a galera, ainda faz coisas em HTTP, porque todo mundo, precisa usar o appSockets, e a gente tem que começar, a pensar, em conceitos de aplicações, stateful, e stateless, quando a gente tem uma aplicação, que usa, que tem uma oportunidade de appSockets, a gente tem uma aplicação stateful, a gente tem um estado ali, a gente, o client, ele meio que loga, no seu servidor, cria esse canal de comunicação, e esse canal fica lá, aberto, para todo mundo poder se chamar, isso, tem um estado ali, o servidor tem que ficar mantendo, tem uma conexão aberta ali, agora, quando você tem uma HTTP, você pode começar a pensar em statefuls, porque cada requisição é atômica, ela vem com um monte de header, falando de onde ela veio, para onde ela vai, política de cache, e daí ela chega em uma requisição, tipo uma cartinha para o servidor, o servidor olha e se fala, vou responder com esse template aqui, responde e acabou, o tempo que a requisição ocupou do servidor, foi super rápido, porque o tempo dele veio de onde veio, processar aquilo, criar o template, responder para o cliente, e acabou. já quando a gente pensa em RedSockets, a gente tem algo contínuo ali, então a gente tem que pensar em toda uma infraestrutura, para manter essa aplicação. Tem esse artigo na plataforma TEC, que fala um pouco disso que eu falei agora, na verdade, fala muito mais do que eu falei agora, e da base estatística, dos estatísticos, sobre benchmarks, falando um pouco sobre a diferença entre state, e das stateflaps, inclusive, daí eles fazem propaganda no Phoenix lá, primeiro, depois José Balim, e é muito legal, porque ajuda a gente a entender um pouco sobre como acontece essas coisas. Mas aí, beleza, você já olhou aí tudo isso, e falou assim, não, eu sei que quando eu vou trabalhar com Ubisoft, se eu precisar de uma infra um pouco mais robusta, vou ter que manter conexões abertas ali, e eu quero apagar esses trade-offs, porque eu preciso mesmo, ter websocks na minha aplicação, sei lá, eu quero ter um chat, eu quero desenvolver esse chat. Beleza, então vamos usar o Action Cable, sabendo que existem todos esses trade-offs, sabendo que agora a gente tem que, ter uma infraestrutura muito mais parruda, para manter essa aplicação. E como é que funciona o flow, do Action Cable, muito plural, o seu JavaScript tem uma conexão, uma conexão para o seu server, vai ter um websoft aqui, a galera fica trocando comunicações aqui, fica trocando mensagens aqui, fica trocando mensagens aqui do client com a sua aplicação para o Bromace. Toda vez que, por exemplo, a sua aplicação para o Bromace serve uma mensagem, por exemplo, lá no exemplo do Power, o Guilherme tem um novo servidor, tem um novo recepidor. o Javascript pode avisar a aplicação do Bromace, o Guilherme tem um novo servidor. E a aplicação do Bromace vai usar o acima de planilha do Redis, para falar assim, o Guilherme tem um novo servidor. O Redis vai decidir, se ele vai cuidar, gente, o Guilherme tem um novo servidor. E todo mundo que está aparecendo com a página do Guilherme aberta, vai ter a bolinha alterada, vai mudar de 105 para 106. O Redis vai fazer o Broadcast, e o Redis se cuida dessa parte desse Broadcast. Então, a coisa barruda mesmo, essa coisa multitrally que o WebSops traz, o Redis vai acabar resolvendo a rede. Eles estão tão performáticos, quando você tiver o benchmarking, eles vão ser performáticos. A parte difícil da implementação, o DWH precisa do Pro Redis, e daí ele implementa mesmo só as APIs do Grupo. Então, por alto é isso. assim, ele usa muito o Redis para fazer esse Broadcast, fazer as streams que todo mundo lembra, e o WebSops só descomunica a aplicação do Uber Rails. E como que funciona o setup de uma aplicação do Uber Rails com um Action Cable? Eu vou fazer Live Code Review, eu vou fazer Live Code, porque eu tenho medo que algo der errado. Então, eu inventei esse novo conceito. Setup da minha aplicação do Uber Rails, que usa o Action Cable. O DWH disponibilizou um exemplo de app, mas ela tem vários problemas. E daí eu vou falar os problemas que eu encontrei aqui, talvez tenha mais, que eu talvez não tenha me atentado, mas eu já encontrei um monte. E daí eu vou falando sobre os problemas que eu encontrei, e fazendo os comentários. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer, é ter um Jamfile que usa a versão beta do Rails 5, que tem a aplicação de Action Cable. Inclusive, gente, todo esse código e os slides da palestra não estão nesse repositório meu do GitHub aqui, que é o carreiro, barra, o paixete. Então, vocês não precisam anotar nada. A única coisa que vocês têm que anotar é esse repositório, porque daí tudo que eu falar vai estar lá, depois da palestra. Por enquanto, eu tenho um ReadMe Influencer. Beleza, então eu quero criar uma aplicação com o Action Cable. Primeira coisa, tem o Jamfile que usa as versões do Rails, que já tem isso, que já tem o Action Cable implementado. Depois, você vai ter que vir nos seus assets, e você vai ter que descomentar uma linha de JavaScript aqui. Isso daqui, por padrão, nas apps Rails 5, bem comentado, você tem que fazer só isso aqui. E, na verdade, no Rails 5, isso vai vir como CoffeeScript. Eu escrevi aqui JavaScript puro, porque eu sou fresco e não quis usar CoffeeScript. Mas se você quiser usar CoffeeScript, tudo bem também. É que eu gosto, acho mais bonito, assim, usar JavaScript puro. E daí eu falo, eu falo para ele, onde que vai ficar o meu Endpoint do Action Cable? Que é, eu falo assim, vai ficar nesse barra Cable. E daí, no meu arquivo de rotas, eu tenho que falar também que eu estou montando o meu Action Cable nessa rota aqui desse. Você podia colocar abacate aqui, se você quiser. Mas eu coloquei aqui. E daí eu coloquei Cable aqui também. Na verdade, eu coloquei só para deixar explícito, porque a API JavaScript dele, você pode só fazer assim também, que o Cable é o padrão. Mas eu deixei para ficar explícito que ele está apontando para lá, sabe? Então, beleza. Aí você já fez o seu setup básico. tem uma parte do setup que você não vai precisar fazer, que é esses novos arquivos aqui, que o Rails 5 já traz para você. Ele vai ter essa pasta Channels, e você vai ter esse Channel RB e esse Connection RB. Esses daqui, esses dois aqui, vocês já vão ver por que eles estão criados assim. Mas tem esses dois caras, o Channel e o Connection. A gente vai entender o que esses dois arquivos novos significam. Inclusive, o Hot Deploy não funciona. Esse negócio é tão novo que o Hot Deploy nem funciona com o Channel e com o Connection. Toda vez que você altera ele, você tem que reiniciar o seu projeto, porque é assim. Beleza. Eu queria colocar na mesma tela para mostrar o exemplo que a gente ia falar hoje. Será que eu não consigo fazer isso? Acho que eu não... Talvez não consiga. Vamos torcer. Eu não consigo, porque a resolução é tão pequena. Mas, tudo bem, então. O exemplo que a gente vai ver hoje, eu vou logar aqui como GUI e eu tenho acesso a esses Rooms aqui. E daí, eu vou... Cadê o outro navegador? Aqui eu vou logar como usuário administrador Ruby e eu também tenho acesso a esses mesmos Rooms. Repara que, quando eu loguei como Ruby, o usuário Ruby acabou de entrar. Tem essa feature implementada. Você viu que eu não dei F5 aqui, porque tudo aconteceu como mágica. E se eu entrar aqui no Hacker News, eu vou entrar aqui no Hacker News também, eu falo assim, olá. Deu para o pai se rezonar. E daí eu falei, oi. E daí eu falei, oi. E daí todo mundo viu, certo? Seria muito mais impactante se eu tivesse os dois na mesma tela. Estou muito triste de não ter... Ai, que saco, a gente faz tudo para ficar bonitinho. Calma aí, eu vou fazer isso acontecer, gente. Fica muito mais legal. Olha só. Ó, não é diferente? Você é muito mais tecnologia. Beleza. Então, é esse... É, o setup é tão simples quanto isso. Descomentar o JavaScript, colocar no arquivo de rotas e saber que existem esse arquivo connectionRB e esse channelRB agora. Vamos ver como é que a gente vai usar eles. É tão simples quanto esse o setup. E a aplicação que a gente vai desenvolver é ter essas duas features que eu mostrei, né? Que é o acabou de entrar e ali o chat em si. Então, acabou de entrar, como é que funciona? Quando alguém se loga no sistema, essa pessoa fala assim para o ActionKabel, ô, eu loguei. O ActionKabel fala, caca, o Guilherme logou no sistema. Raz, o Guilherme logou no sistema. O Raz fala, nossa, o Guilherme logou no sistema. Avisou o mundo que o Guilherme logou no sistema. Daí faz um broadcast e daí todo mundo fica avisado e daí todo mundo aparece, Guilherme, eu vou te entrar. Deu certo. É assim que... É isso que a gente quer implementar agora. Bom, e como é que funciona, consequentemente, o ActionKabel agora? a gente vê na visão um pouco mais detalhada. O ActionKabel, esse lance do servidor, como o ActionKabel, o Websoft, esse lance do servidor poder fazer chamadas no JavaScript, JavaScript chamar o servidor. Como é que isso rola? Aqui a gente tem o nosso arquivo do servidor, a gente tem os controles, o submodels, a gente já está acostumado a fazer chamadas entre eles usando um padrão mais bonitivo, com uma boa bagunça. E no nosso WhatsApp, a gente tem o bom e o bom de coisa lá. Daí se você quiser usar reacts, se você quiser ser mais moderno, aquele que é, o Android, o Android, o Android, mas tanto faz. Tem coisa que manipulou o bom. O que você vai ter agora no seu JavaScript? Você vai ter que ter um brunço do JPS, que é um arquivo do JPS que vai estender algumas coisas. Eu sei que ele tem extensão em JavaScript, mas tem uma abstração de extensão e vai estender algumas coisas da internetação do ActionKabel. O ActionKabel também não é a pergunta do cliente site. O nosso brunço do JPS vai estender essa implementação para conseguir fazer chamadas no Room's Channel. Então aqui a gente pode implementar um monte de coisas no Room e a gente pode chamar esses métodos o ReactScript. E esse ReactScript também fica apoiando eventos que estão acontecendo no nosso server site e consegue tomar decisões baseadas nisso. Então é mais ou menos assim que a gente organiza. A gente pode pensar em Channels como se fossem Controllers de Websoft. A gente não tem os nossos Controllers que a gente disponibiliza através de uma API HTTP que segue os padrões REST. O Channels são os nossos Controllers no mundo dos Websofters. E é isso que são Channels. Spoiler. E como é que a gente vai implementar agora o Online Users Channel? Esse cara que eu expliquei para vocês. Quando entra alguém, avisa todo mundo que entrou alguém. vamos fazer LiveCodeReview. Como que isso fica implementado. Aqui no nosso código a gente vai ter que criar um Channel e ele já tem aqueles Generators que a gente está acostumado. Então a gente já tem o você dá Rails, G Channel e daí você fala Online Users. E daí, no meu Channel eu só criei um método que se chama Subscribed. Certo? E eu falei para esse método assim você vai ter que fazer um String dessa String aqui. User em mim, né? Que a gente tivesse um novo usuário no sistema. Você vai fazer String nesse cara. Esse String Chrome ele é um cara que ele avisa para o Redis que existe essa String aqui e ele fica olhando para essa String agora. Então agora não sou mais resistente que olhando para essa String. Beleza. O que acontece no nosso Client Site? Vamos lá. Aqui a gente também, lembra que tem um espelho? Então a gente tem um ArcC, a gente tem um Users Channel a gente vai ter um Online Users Channel a gente vai ter um Online Users.js que é esse aqui do JavaScript aqui. Olha aqui como ele meio que herda coisas da implementação do Action Cable. App Cable Subscriptions, Create e Online Users Channel. Esse cara é o cara que cria a conexão entre o Server e o Client Site. Agora esse ArcC, o JS, pode fazer chamadas lá no Online Users Channel no nosso Server Site. Beleza. E o nosso Online Users Channel ele já está fazendo String daquela String, Users New. O nosso Online Users JTS ele já tem uma série de funções de callbacks que o Action Cable implementa. E um deles é o Received. Ou seja, toda vez aquela String que eu deparei lá no meu Server Site que o User New receber algum novo evento esse callback vai ser chamado. E esse callback ele recebe um User, certo? E daí ele só tem lá na nossa no nosso Client Site tem esse Logged Users que é uma lista e ele adiciona mais um LI nessa lista, com essa funçãozinha aqui. Ah, o usuário, o User Name acabou de entrar. Então isso aqui é um JavaScript rústico né, usando o jQuery, é tranquilo. Então, tenho lá meu L e vou adicionando ele aqui nessa L para não ver se alguém entrar. Repara que tem até um se eu ver aqui tem até um bugzinho, né? Porque se eu vou dar back aqui se eu ficar, tipo, dando F5 ó, o pai acabou de entrar ele vai encher na lista de coisas. Toda vez que eu dou F5 lá ele avisa que o pai acabou de entrar. Se eu fizer aqui é a mesma coisa, né? Ah, o Gui acabou de entrar se eu ficar dando F5 lá. Então, beleza. É porque esse método aqui está sendo chamado e o Gui está entrando. Tá bom, então a gente já viu como é que funciona a parte do Online Users do Declonar, o meu Server Site que fica lendo aquela stream e o meu Client Site que a partir desse stream que você não lê que está sendo líder é que esse método em cima vai ser chamado toda vez que eu tiver uma nova entrada. Beleza. Mas quem que avisa que entrou um novo usuário no sistema, né? É o Controller. Aqui no meu Controller eu criei esse Notify Users que é um Before Action apenas no Index, né? Então, toda vez que alguém entrar no Index ele vai chamar isso de Notify Users. E daí ele vai chamar um Job e executar depois passando o Current User, né? E falando assim, ô, Joga, avisa aí a galera depois lá que o Gui entrou. E daí como é que a implementação desse Online Users Job? Ele fala assim, Action Cable. Faz um broadcast aí nessa stream, lembra? Nessa mesma stream do Online Users que ele está lendo. Faz um broadcast nessa stream passando o User com o Parâmetro, esse User que está com o Informant User. Então ele fala Action Cable. Broadcast na stream User is new, que o Gui entrou aí. Daí o Action Cable fala, hum, vou falar, vou contar essa história para o Redis. O Redis recebe essa história e todo mundo que está lendo essa stream, o Redis dispara um evento com uma nova entrada que vai acabar caindo esse JS aqui. Finalmente, adicionar ele na tela. Olha só. Então, já começamos a olhar um pouco dos conceitos. Falando pela primeira vez, parece muita coisa, mas se a gente considerar a complexidade disso, é super simples, né? Eu tenho aqui, então, revisão, né? Eu tenho aqui o meu Channel do Online Users, eu tenho o meu Javascript Online Users.js e eu tenho o meu Jobzinho que avisa todo mundo. Então, toda vez que eu quiser que todo mundo ponha um L na tela de todo mundo, é só eu chamar esse Jobzinho que ele cuida disso para mim. Muito bom. E é tão simples quanto isso, gente. Da primeira vez é meio esquisito, mas de qualquer maneira esse repositório vai ficar à disposição de vocês. Mas eu acho que é tranquilo, né? Temos esses dois arquivos Online Users no Server e no Client. e tem esse Job que é responsável por popular no Sistream. Bom, beleza. E a gente tinha dois arquivos novos lá, né? A gente tinha o Connections e a gente tinha o Channels. Channels e a gente afirmou um pouco do que é, mas o Connections tinha o Dream. Lembra que eu falei que o Websoft tinha um canal de comunicação? você pode pensar como se fosse um tubo mesmo nesse canal de comunicação usando essa metáfora, né? Os Channels não são os Controllers que separam as unidades lógicas para a gente? Então, os Channels são os Subtubos desse canal de comunicação. Cada um tem a sua logiquinha. E esse grande tubo que representa o canal de comunicação entre o Client e o Server ele é a Connection. Então, a Connection ela vai manter algumas informações importantes. Por exemplo, se você quiser armazenar, por exemplo, quem é o usuário que é dono daquela conexão, o usuário logado, é na Connection que você vai implementar isso. Enquanto nos Channels você vai implementar lógicas específicas. Igual a gente implementou essa lógica do Online Users Channel, que avisa quando tem usuários online no Office. Então, beleza. a gente vai usar esse conceito de Connections agora. Sabe por quê? A gente vai implementar o Runes Channel agora, que é a partizinha do chat. A partizinha do chat quando a gente vai implementar a gente não a gente vai usar o chat aqui, né? A gente não ó, não parece que foi o Rupai que falou alguma coisa? Então, o nosso WebSock a gente tem que saber o que é o usuário logado, né? Porque aqui no caso é o Rupai. Então, como que ele vai saber? Aí que começam as gambetas do ActionCable, as gambiarra que o DHH fez no conto para ninguém. A gente tem essas duas classes, né? Connection e Channel. Repara que o Channel, ele é herda de ChannelBase e o Connection, ele é herda de ConnectionBase. Só que o que o DHH não contou é que a Connection funciona como se fosse uma classe Pipe de todos os Channels, né? Então, todos os Channels podem acessar os métodos da Connection. O que é meio, sei lá, é meio um pouco contra-intuitivo a gente pensar nisso, já que essa extensão está explícita aqui. Mas, enfim, todos os nossos Cables podem acessar os métodos da minha Connection. E o que eu criei aqui foi realizar essa anotação aqui do ACHO TIP de ConnectionBase e o que vai diferenciar esses grupos, né? Vai diferenciar os nossos canais de comunicação baseados no usuário do local e toda vez que ocorre que essa Connection é instanciada, eu seto o CurrentUser com o FindCurrentUser. E como é que eu compro o CurrentUser? FindByCurrentUserId que eu pego aqui nos meus cumes. O CurrentUserId. Então é assim que eu estou instanciando aqui minha Connection. Coisa importante aqui. Quando eu faço isso aqui, né? Agora eu tenho certeza que todos os meus Channels têm esse método CurrentUser aqui, né? Porque esse IdentifyBy é que ele cria método de programação e cria um getter para esse CurrentUser. Então todos os meus Channels agora têm acesso ao CurrentUser. E agora que eu vou criar Rooms Channel eu consigo usar meu CurrentUser para identificar quem está falando aqui. Mas vamos com calma. Vamos ver. Para a gente ver como é que está rolando esse chat aqui, a gente vai olhar para o ClientSide antes e depois a gente vai para o server. Repara que eu entro no chat aqui. Estou entrando aqui no meu Rooms, né? No meu room da minha sala tem 22. Então, essa U32 coloca o nome aqui desse room, certo? Nada de novo para a gente. O que acontece no ClientSide com essa história toda aqui? Vamos lá. Como a gente quer trabalhar com o Sofits aqui, a gente vai ter nosso Rooms.js e nossa, que arquivo grande é esse? A gente tem aqui duas funções principais. Uma é o MC, que a gente já viu lá no Online Users, é o qual é chamado toda vez que a String nesse arquivo recebe uma nova entrada, então tem o MC, então o método vai se chamar toda vez como se e tem o Connected que é um método que ele é chamado quando esse canal de comunicação é estabelecido. O que eu faço no Connected aqui? Vamos ver. Tem bastante função aqui. Primeiro, certo? Um site timeout aqui. De um segundo para chamar o meu constructor, o Enid. Eu faço isso. Porque a implementação do ActionCable não tem um callback que é chamado quando a sua é o ActionCable com o pronto. Se for um exemplo do DHH que é essa mesma linha, na verdade em vez de extrair o Enid ele faz o curso aqui mesmo, mas com esse tempinho aqui. Então, antes de você começar a... antes de eu vim dar os eventos na tela porque espera um segundo que é o tempo que o ActionCable precisa se carregar. É ridículo, a implementação do ActionCable não tem que solver tempo do ActionCable no ActionCable. Eu deixei aqui bem explícito o problema mesmo. Até eu, quem manja JavaScript não pode contribuir para o ActionCable JS. E o que eu faço quando eu começo, o que eu construo quando eu tenho esse canal de comunicação estabelecido, o que eu faço? Primeira coisa, eu começo a seguir a stream desse room. Então eu quero quando eu entrar no Hacker News aqui e ele abre o WebSort, eu quero começar a seguir a stream das mensagens que a galera vai colocar de ideia aqui. E daí, para eu fazer esse follow o stream aqui, eu vou, vamos ver o que tem nessa função. Ele tem esse chain. Eu vou executar, eu vou chamar o chain lá no back-end, como é que eu chamo? Esse chain, eu vou tentar o que é isso. Chain, executa o método follow para mim e quando eu pôr esse até esse método, eu quero passar para você como parâmetro o room ID. E deve ter comprado o room ID, eu estou pegando aqui de um integral, mas eu poderia pegar aqui do gênero, se eu quisesse pegar o URL, eu já escrevi que poderia, mas enfim, eu estou pegando desse gênero e estou postando aqui o room ID como parâmetro. Esse room ID, então, ele está passando dois como parâmetro lá. ele vai executar esse método lá no rooms channel. A gente está no room JS, então, a gente vai chamar quem? O rooms channel, esse cara aqui. Ele tem esse método follow, certo? Que recebe dados lá do client site. Daí, eu tenho esse método channel aqui, e daí, ele utiliza para mim qual string que eu vou ficar lendo. Então, ele vai, a string que eu vou fazer aqui é rooms, o ID da string e messages. Eu paro lá no client site, eu estou passando um um hatch, uma chave no morante, então, eu estou passando essa mesma chave. E daí, eu começo a ler essa string aqui, de string from. Por que eu faço isso? cada channel tem que ter um string, por isso, um string. Então, um string do channel do Lackery News vai ser rooms, dois, messages. Daí, isso vai instanciar lá no Redis um string com esse nome aqui. Beleza, então, string criado. O que mais que eu, então, beleza. É isso que o followStream faz. E o que o set send form events faz? Aqui, o jQuery o básico que ele faz é, quando alguém dita alguma coisa aqui, ele deixa esse campo em branco e executa um método no server site também, que é o método save. Então, ele chama o método save no server site quando alguém faz e submita a forma de nova mensagem, passando o valor daquele campo de input nova mensagem e passando por um id de novo. e daí ele deixa o campo em branco. E daí o que esse método save faz? O save ele executa um broadcast também, igual a que a gente já viu antes, nesse, ele chama o método channel também, no channel da Blackery News, passando a mensagem. Que mensagem ele ia fazer o broadcast? Ele ia fazer o broadcast da mensagem mesmo e passar o current user.username certo? Então, ele vai fazer o broadcast dessa mensagem passando esse hash. Facebook o broadcast o que acontece? Vai chamar nosso callback nosso callback no client side recebendo a mensagem e ele só dá a pen na nossa recebendo mensagens aqui. Então, é isso que acontece. Tudo isso para isso acontecer. Beleza. Essa é a que funciona o rooms. Eu dei esse segundo exemplo porque esse cara meio que depende de você implementar uma connection para você identificar o current room. Então, achei que era interessante ter esse segundo exemplo um pouco mais complexo. A complexidade está aqui na connection, na verdade. Beleza. Isso é a API só para a gente se familiarizar que agora a gente tem esse conceito de broadcast, de streams, de channels e que é o espelho do channel que eu tenho no client side no server side. Beleza. Agora, eu quero colocar isso em produção. Como é que eu faço para colocar esse negócio em produção? A primeira coisa que a gente faz se a gente quer colocar uma produção porque a gente faz a primeira coisa. Palpites, aí. Testes? Boa. Exatamente. Testes. E olha só que engraçado. O que acontece no Rails quando a gente dá um Rails GController? Ele vai gerar um controller e vai gerar um controller teste, certo? Só que a connection é muito tão cruel que ele só gera, por exemplo, Rails um channel, ele não gera um channel teste, ele gera só um channel. E daí eu falei assim, caramba, eu quero colocar isso em produção, como é que eu vou colocar um negócio sem testar? Então eu vou testar. Aí não tem suporte, não tem suporte nenhum para teste, assim. Você tem que ir, tipo, você tem que colocar um monte de coisa e eu vou falar rapidão dessas coisas que eu vou colocar e não vou falar de tudo porque tem um monte de detalhes de implementação. Mas como é que eu fiz? Eu fui no código fonte do Action Cable e vi como é que ele testava, daí lá ele morre um monte de coisa mesmo e tem umas coisas colocadas meio esquisitas e daí lá ele consegue testar, só que nem disponibiliza isso para o usuário. Então daí eu importei. Mas enfim, por exemplo, lembra do nosso stream from lá? Do nosso online autoestima? O que está ali que não? o que eu quero testar? Você quer testar só se o stream from funciona, eu quero só testar se ele está fazendo esse stream. Você pode seguir por duas abordagens de teste. A primeira que você pode fazer é usar o TCR, que é tipo o VCR, só que o VCR ele emula chamadas HTTP, o VCR ele é para TCP. E daí você pode criar mais ou menos assim e para mim, acho que o problema dessa abordagem é que ao invés de a gente testar só um string from, que a gente quer testar mesmo recebendo aquela string, a gente testa a estética inteira. E daí o Alexandre Freire comparte comigo sobre isso, ele tem até um palestra aqui não testar no seu projeto e ele fala um pouco disso, não teste mais o que você realmente precisa, o teste é só o que realmente precisa ser testado. então eu meio que discordo dessa abordagem de testes que o pessoal geralmente sugere quando a gente está falando de action cable, mas existe essa possibilidade e eu discordo por causa dessa palestra que vocês podem assistir que é muito boa, muito esclarecedora. Daí eu falei uma pergunta simples. e eu criei aqui, e aliás, para testar, eu vou usando a minha técnica padrão de teste do Rails, geralmente eu uso o R-Spec, o bloco com o R-Spec, mas aí eu usei o esquema padrão de teste do Rails, e aí eu criei esse assertStringFrom, ou seja, o meu chat channel testo, e eu falei assim, eu vou acertar se o meu chat channel está fazendo string esse cara aqui, então aqui embaixo eu só estancia, e daí se eu tiver fazendo esse string para uma escada, esse teste vai passar assim no nome. E aqui é a indivinação que eu fiz para poder selecionar, aqui eu recebo class, e aí isso, qualquer instância, e aí espero que qualquer instância desse class receba o string from esse request que possa estar aqui. Então, simples quanto isso. Beleza. esse é o jeito de fazer o unit test. Só vou mostrar aqui um lance rápido para vocês, não vou me aprofundar tanto na implementação, mas esse é até um request que eu estou pretendendo fazer no Rails para a gente conseguir fazer testes. aqui no meu diretório de testes, eu fiz testes por channels, por meus channels, que daí é bem simples, e para minha connection também. Para fazer esses caras funcionarem, eu tive que criar toda uma estrutura de helpers aqui do Action Cable que me ajuda a testar. Então, simula várias coisas de concorrência, amorca várias APIs do Red, etc. E daí, tudo isso também vai estar naquele repositório meu do GitHub. Então, vocês podem usar aquele repositório se vocês quiserem fazer testes, se vocês quiserem testar o Action Cable fazendo testes automatizados, vocês podem pegar daqui. Porque esses helperzinhos de teste, o Action Cable, o Rails que está vindo para o Action Cable, não disponibiliza ainda. Deixa eu ver se tem mais algum interessante aqui, além daquele, acho que tem o assertStreamFrom e tem o assertPodcastTo também que eu criei, que é tipo, quando eu chamar alguma coisa, por exemplo, aqui eu estou chamando o método Say no meu channel, eu espero que ele faça o Broadcast para esse channel, para o channel do Room certo passando esses dados. Então, aí a gente tem vários exemplinhos de teste. Eu achei interessante essa abordagem, ficou bem simples e, putz, era um negócio que adivinha vir no card do Rails esses helpers. Beleza? Daí, para a gente deployar, eu fiz deploy isso do Rirou, e quando você vai deployar, na verdade, você pode, tipo, tomar uma decisão, você pode subir uma aplicação nova que cuida só do ActionCable ou deixando sua aplicação intacta, ou você pode colocar o ActionCable dentro da sua aplicação e mexer no arquivo de rotas, igual eu mostrei lá naquele, quando eu falei de setup. Aqui, quando eu fui fazer o exemplo que eu deploy lá no Rirou, eu deixei tudo na mesma aplicação mesmo. e acho que é bom o suficiente no primeiro cenário de teste, acho que quando você tiver problemas, está meio lento, precisa escalar isso independentemente, é super desacoplado, você pode tirar o ActionCable e subir uma versão standalone dele. Mas para eu fazer deploy no Rirou, eu tive que fazer duas configurações super simples, que é, a primeira coisa, você tem que vir aqui no seu Environment Production, e avisar onde que seu Appsocket do ActionCable. Então, aí você vem e coloca aqui nessa I-REDzinha e a mesma I-RED que você coloca aqui. Falando que está no barra cable aqui. Ah, e aqui é aquele problema de crossbrowser, que daí você tem que colocar aqui também. E outra coisa que você tem que fazer é, no cable Y-ML, você tem que apontar para o seu Ads lá do Rirou, então, aí você aponta para o seu Reds do Rirou. Daí eu coloco uma variável de ambiente ou RL do meu Rirou. E é tão simples quanto isso. Daí deu lá o seu Git Push Master virou e isso é um. Beleza? E... E eu... Acabou a brincadeira, gente. E era esse lance que eu queria para o ActionCable. Eu queria deixar uma mensagem assim, tipo, aquela conexão lá com o Classified e os channels, Achei que era uma feia. vamos olhar para essas coisas do ActionCable para todos os problemas, vamos olhar para aquele set timeout lá que ele já recebeu do ActionCable e vamos criticar. Mas vamos combinar também e melhorar o Rails, que é um chego que a gente todo mundo usa, sabe? Então, fica a mensagem do open source aí. Obrigado. Temos algum tempo para perguntas. Ah, não entendi aquela linha 32 e os lines 7. Alguma dúvida? Ah, desculpa. Oi, falei não. É... Agora eu tinha um monte de perguntas para eu fazer uma sala. primeiro assim, uma coisa que eu não sei se você comentou eu não perguntei a atenção, mas o que acontece quando, por exemplo, o cliente perde conexão ou quando o servidor está falando cai? Você perde o mensagem? Como é o comportamento disso? Como é que é que é educado? Por exemplo, ele usa esquema de inscrição, de inscrição, de sub, de inscrição e publicação do Reds. Então, essa parte de mensagens perdidas, etc., é o Reds que vai cuidar. Se o seu cliente caiu, é, ou seja, o seu cliente não vai ter, ele não vai receber nem que tem mensagem se o seu cliente caiu, mas o Reds ele continua, ele vai mandar para o seu stream e quando a sua stream for desinstanciada ela não vai estar mais lá. Mas, bom, via de regra, quem cuida dessa parte, esse fallback de mensagens é o Reds mesmo. O Action Cable ele é só uma conexãozinha da sua aplicação Rails com o Reds. Então o Reds é o comportamento do sistema e ele disse que é ele a mensagem. Exatamente. Daí o Reds resolveu, não fui tão afundo. Mas, é, é isso que o Reds faz. Bom, se eu não sou o usuário entrando no chat, mas quando ele sai e permanece essa mensagem que saiu? Ah, ótima pergunta. Aquele arquivo JS lá, eu só mostrei aquele callback do Receipt e do Connect. Mas, quando você gera um channel, o Rails eu queria para você o channel RB e, por exemplo, se eu gerei lá o BlaChain, eu falo assim, o Rails GChain é o Bla. Ele vai criar o Bla.js e vai criar o BlaChain.rb, certo? No Bla.js ele já vem com alguns callbacks mostrando e eu tenho certeza que esse que você falou tem, o callback que é chamado por qualquer pessoa do Morre. E lá tem outros callbacks de dezembro. Se você for em documentação do Action Cable, além dos que ele já tem mostrando no arquivo o padrão com o generator que eu coloco, tem outros também. e daí você já tem esse callback que você vai chamar. Tem muita curiosidade, não sei se é pertinente, mas a questão de segurança do que você abriu uma conexão direta do servidor e do cliente, qual é a questão de segurança disso? Eu acho que eu não tenho, na verdade, eu não pensei nos possíveis ataques que podem acontecer, mas de fato você pode começar a chamar métodos do seu channel a partir do cliente, né? Eu acho que acaba ficando meio que por responsabilidade do programador, assim, você sabe que aquela classe ela está meio que aberta, ela vai poder receber chamadas de métodos. Eu acho que você tem que cuidar bastante disso. Um lance, tipo, do Action Cable que é de segurança que é bastante relevante, né? É o jeito que a gente identifica o usuário aqui, né? Que a gente usa esse sign de cookie. É um cookie criptografado, né? Quando você chama cookies.site você está meio que criptografando o Parent User ID. Na verdade, quando eu li sobre segurança do Action Cable o pessoal fala mais sobre isso, sabe? Para usar o cookie criptografado, para deixar o cookie aberto com informações sensíveis lá dentro. Foi mais esse tipo de cuidado que eu vi. Mas realmente você tem que ter esse cuidado e pensar que o seu channel vai receber a chamada do cliente lá. Qualquer um pode executar de contínio quanto perform lá no console do Google Chrome. Temos mais dúvidas, pessoal? Meu mouse. É... O que acontece quando o cliente cai? Quando o servidor cai? O que acontece? Assim, na minha criatura, por exemplo, eu estou mantendo uma versão para esse cliente do outro lado lá e, por exemplo, eu vou botar o meu trabalho e eu vou estar na aula para o servidor. O que acontece com as conexões que vão acontecer? Eu vou perder as mensagens que vão acontecer muito bem ou no comportamento que você achou nessa situação? Então, eu vi que quando você... Digamos, naquele cenário que eu falei, você tira o action cable de dentro da sua aplicação e você sobe na aplicação estando a longa. E aí, digamos que você no seu ambiente de produção só tem várias aplicações. Então, eu tenho aqui um, dois, três. essa aplicação que você estabelece conexão, ela... Por exemplo, se ela cair, você não pode se conectar com o outro, sabe? Você tem que criar uma nova conexão. Você tem que distanciar uma nova conexão. Assim, como as coisas relacionadas a estado que você tem no seu websoft, você seta elas no momento que você distancia a conexão, eu imagino que não teria problema. Se você tivesse várias instâncias de Action Cable criadas, uma cai-se, você realmente ia perder aquela conexão com o outro, e daí ele ia tentar fazer a chamada de novo e estabelecer a conexão com o outro Cable. E nesse momento ele ia setar todas as coisas que ele deve se distante no lá, setar, sei lá, por exemplo, quando a gente usa o menu connect. Então, sei lá, eu imagino um cenário de produção caótico, onde você tem servidores de Action Cable e cai, eu imagino que assim que aconteceria. Eu não... o que eu pesquisei é esse lance relacionado a Action Cable, que quando você tem vários servidores e eu posso fazer uma conexão aqui agora, uma conexão aqui, porque a state é secada a chamada e você manda as informações relacionadas ao seu cliente. No Action Cable, quando essa conexão cai, você não consegue continuar de onde você parou em outra instância. Você tem que instanciar mesmo uma nova connection como se você estivesse entrando de novo pela primeira vez. Isso, que é a parte do programador. Exato. Naquela... Lá e estabelecer para você. Isso, exatamente. E daí, que é aquela classe connection que ela está responsável para manter as pessoas relacionadas à história. Boa. O meu house fez perguntas difíceis. Alguém tem uma pergunta mais fácil que a do meu house? E, Val? Oi? A falta assim, né? Acho que sim, na verdade. Eu acho que em desenvolvimento... Eu acho que... Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Eu vou checar isso daí, na verdade. Eu vi até agora não tem como social para isso da Equipo. Descara mesmo, vai ajudar a Equipo para... Porque a gente deve precisar a parte de produção. Então, até agora, não tem como colocar outro servidor para lidar com isso. Então, em produção... para as limitações porque a gente não tem como muito bastante. Ah, que ideia, você precisa... Então, eu não sabia, na verdade, se em desenvolvimento eu também usei o Redis como se estivesse em produção. Mas eu fiquei na dúvida, na verdade, se tivesse uma implementação parecida para o Redis para você usar em trabalho bem, sabe? Tipo, se você usasse o Redis. Quando você está, ele pede como como o Provider Jays a do Redis porque você não consegue subir. Por enquanto, alguém pode ser trocado. Talvez no futuro possa ter alguns esquemas trocados. Vai lá. Ah, muito bom. Ah, respondi na pergunta. Muito obrigado. Beleza? Gente, eu acabei estourando com o meu tempo, mas eu vou ficar aí... Eu vou tentar ficar o máximo possível. Na verdade, eu tenho um compromisso hoje no final da tarde, então, talvez eu fique até o finalzinho do evento, mas eu vou ficar bastante tempo. Então, quem quiser trocar ideia, muito obrigado. Valeu, galera.